Música Olá rapaziada, beleza? Bom, feliz que sejam bem-vindos a mais um vídeo E vamos pessoal, hoje temos aqui nosso segundo vídeo da série de Isso não é um mapa E bem pessoal, eu queria agradecer a todo mundo que apoiou o primeiro vídeo A gente pegou 7 mil likes, eu fiquei bem feliz por ser um mapa, tá ligado? Muita gente também ficou meio brava, tá ligado? Porque eu coloquei não clique nesse vídeo Galera, me entendam que tipo assim, eu peguei esse mapa aqui Num canal de um gringo, ele também faz a mesma brincadeira que eu fiz, tá ligado? No vídeo dele E a galera gringa não ficou brava, pessoal Então velho, eu entendo que é só uma brincadeira Porque tipo assim, isso não é um mapa Aí eu gosto de brincar com o outro também Tipo, não clique nesse vídeo Isso não é um vídeo, tá ligado? Então não fiquem bravos por isso, tá ligado? A galera fica muito brava por pouca coisa, entendeu? Mano, eu acho que às vezes nada vem, entendeu? Algumas coisas, mas ok Então, muito obrigado a todo mundo que gostou, velho Muito obrigado de coração Tamo junto aí, pessoal, ok? E bom, muita gente me deu algumas dicas no último episódio Falando o que eu deveria, deveria, deveria fazer, né? E mano, vamos fazer aqui então, né? Bom, primeiramente falar assim Wolf, faz uma bússola com esse negócio Ok, né? Ok, eu vou confiar no 6 Eu vou confiar no 6 Aqui, uma bússola Uma bússola Não serve pra muita coisa No Minecraft Vanilla, né? Só com um plugin serve Pra alguma coisa, tipo, de útil, né? Porque pra caçar player, né? Porque quando eu jogava HG Tinha que caçar o player com a bússola Pra quem lembra, né? Quem é da época da HG? Será que tem alguém que ainda me assistia da época da HG, velho? Quem for, pessoal Comenta aí embaixo Wolf, eu curti HG Não sei o que, faz muito tempo Porque eu não gravo HG Muita gente me pede também Mas eu nem piro mais em trazer, velho Não curto muito mais, não Mas ok Bom, esses papéis Era pra fazer um mapa com isso, né? É um mapa, não é? Se eu não me engano O mapa é assim que se faz Não tenho certeza não, velho Ai, mapa em branco Eu não sei se eu faço isso ou não, velho Eu não sei se eu faço isso não Tive um negócio aqui Rapidão Calma É, é, é É isso mesmo, é isso mesmo É isso mesmo Eu tava vendo os comentários do vídeo É isso mesmo Beleza Bom, aí me falaram o seguinte, galera Wolf, tu faz o mapa Aí você vai fazer o seguinte Agora isso é um mapa Então, seguinte, galera Você vai fazer o seguinte O galera falou Wolf, você vai fazer isso Vai fazer o mapa E você vai jogar esse mapa Naquele compart... Aquele... Que negocinho aí na frente, seu? Então vamos jogar aqui, né, Lec? Vamos lá, joguei No Olha o Refildone Olha lá, tá instalando o mapa Olha lá, tá instalando o mapa 10% Vai, instala 10% 20% Caraca, tá instalando o mapa Oh my god 30% No one likes Went to the Star Tuff Tá 50% 60% Será que será que vai acontecer, velho? Por favor Não, não Não tem essa, por favor Não tem essa, mano Já era 80% 90% 95% 97% Vai Vai, filho da mãe 97% Vai, filha da mamãe 97% Mano, você tá de sacanagem que é minha cara É que você não vai instalar, né? Você tá... 100% Instalou E agora? O que aconteceu? Oh my fucking god Oh my fucking god Deixa eu começar aqui Antes Don't play this map Tá Tá, eu tenho que sair desse negócio aqui, né? Que eu posso craftar Eu acho que não tem muita coisa que eu posso craftar Com isso Calma No powerbush store Isso Isso aqui é por aqui mesmo, né? Ixi, o que é isso? Will, você pode quebrar tudo Se você tá procurando O que é isso, leque? Nossa Tá de sacanagem que é minha cara, né? Isso daqui é um labirinto, velho Pra enganar trouxa mesmo Isso daqui é um labirinto pra enganar trouxa mesmo Mano Ah não, não é não Aqui, ó Mais flash Ok Tem uma crafting table Onde quer que a gente saia agora? Calma 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 Vamos por aqui Ixi, quebrei o rolê, mano Foi mal, viu? Foi mal, clã Foi mal Ixi, aqui, ó Aqui, ó Aqui eu tenho uma saída Aqui tem uma saída, mano Tá, o que eu posso fazer com isso, velho? Caraca Isso aqui é duro Não dá pra fazer nada com isso, tá ligado? Você vê que tem outra passagem? Tem outra passagem Boa, boa, boa Boa Aqui tem mais graveto Caraca, isso aqui é... Caraca, mano O que dá pra fazer com isso? Eu não sei, velho Eu não sei Na moral, que eu não sei Eu não sei Eu não sei, viado O que dá pra fazer com isso Na moral, velho Ih, caraca Você é loiro, mano Você é loiro, cachoeira Não dá pra fazer nada, velho Não dá pra fazer nada Caraca, velho O que eu faço agora, mano? Você é louco por ir a carry Só por Deus, irmão Mano, não sei o que fazer Sério, eu não sei o que fazer Bom Cara Eu não faço ideia Sério, eu não faço ideia, mano Deve ter alguma passagem Algum lugar Que leva pra algum lugar Não sei, velho Que não é possível não, leque Não é possível não Mano Mano Leque Eu não sei se pode fazer isso, velho O que eu vou fazer É nóis É nóis, cachoeira É nóis, cachoeira É nóis, cachoeira Tá, e agora? O que eu faço aqui? Nada 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 Ah, mano Jamais Que esse cara Fez isso comigo Jamais Que esse cara Fez isso comigo, velho Você precisa saber O que eu tenho Não é isso que esse cara me prendeu aqui, mano Tipo, até posso sair, mas mano Tem um guarda Tem um guarda, parece Vamos ver se Olha o guarda ali Olha o guarda ali E aí, guarda? E aí, guarda? E aí, guarda? Já dá essa armadura aí, guardão? Ô, louco Ô, louco Agora eu tô filé, hein? Agora eu tô filé, mano Agora eu não sei o que fazer, velho Sinceramente E eu não faço ideia do que fazer, mano Eu já não sei o que fazer Nossa, agora eu sou o guarda Será que eu tenho que ficar disfarçado, mano? Pra fazer alguma coisa, velho Que não é possível não, mano Não é possível não, cara Ah, sei lá, viu, galera Eu não faço ideia realmente, velho Na moral, velho Caraca Mas, galera Eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar na mão de vocês aí Pra vocês me dizerem O que eu tenho que fazer aqui Pra quem já jogou esse mapa Eu não sei Se quiser jogar Eu vou deixar aí na descrição Pra vocês jogarem Pra quem conseguir passar Me avise aí O que eu tenho que fazer, pessoal Porque eu não faço ideia Sério Eu não sei o que fazer Nesse mapa aqui, velho Na moral Eu não sei o que fazer Então, quem souber, pessoal Por favor Comenta aí embaixo Ô, você fez isso daqui Tem que fazer isso ali Tem que fazer isso Tá ligado? Que daí eu venho aqui E faço E é nóis Beleza? Então, é isso aí, galera Eu vou ficando com esse videozinho Por aqui Espero que vocês tenham curtido Já sabem Deixem aqui o like Por aí embaixo Que é super importante Pro vídeo E para o canal Beleza? Hoje vamos ter mais Três vídeos Já saiu Um às onze e meia De um jogo diferente Muito legal Uma do Senpai Já saiu outra Uma e meia Dos pokémons Lá, né? Saiu esse daqui Vai sair Na noite Um zoando Minha irmã E talvez Saia um videozinho Mais na noite Também De uma outra coisa Especial Aí, ok? Então, é isso aí, galera Eu vou ficando com o vídeo Por aqui Espero que vocês tenham curtido Beleza? Um ótimo sábado Para vocês Aproveitem aí O sábado de vocês, ok? Tamo junto, pessoal Então, é isso aí Então, tamo junto Um beijo para vocês Um abraço Aqui embaixo tem o meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Então, me sigam lá também Que é super importante E é nóis Um beijo Um abraço E fui!